Uma aeronave transportando quase meia tonelada de pasta de cocaína realizou um pouso na fazenda Talismã, que é de propriedade do cantor sertanejo Leonardo, localizado em Jussara, a 270 quilômetros de Goiânia. Conforme informações da polícia militar, houve um confronto com os criminosos que resultou na morte de dois indivíduos e dois presos. A equipe de assessoria de Leonardo esclareceu que o artista está atualmente em São Paulo. Não havia nenhum membro da família na residência. A movimentação suspeita foi percebida por funcionários que prontamente acionaram a polícia militar. O Instituto Médico Legal também foi acionado para fazer a remoção dos corpos e realizar a necrópsia. Conforme autoridades policiais, logo após o pouso da aeronave na fazenda, uma caminhonete estava posicionada para realizar a coleta da droga. A polícia militar e a polícia rodoviária federal iniciaram uma busca pelo veículo que foi localizado na BR-70. Uma perseguição na rodovia teve início, seguida por um confronto com os ocupantes do carro. Segundo informações da PM, a troca de tiros foi intensa durante o incidente. A polícia federal, que também participa das investigações, ainda não confirmou a quantidade exata da droga transportada pela aeronave. A assessoria do cantor assegurou que a aeronave conseguiu decolar e deixar a fazenda. A prensa da PM, a palavra de caráter de barras. A prensa da PM, a primeira amazenada pela aeronave. A análise do ponto de ato de barras. A coeur da aeronave. A primeira amazenada pela aeronave. A terceira da aeronave. Aweeka está o cumprimento do carro do carro. Auition do carro. Obrigado.